E aí galera, e o Lupe hein? Continua sendo fritado pelo governo Lula, simplesmente por tentar colocar em prática propostas de esquerda. Em menos de 3 meses, já é a segunda vez que o ministro da Previdência é desautorizado na administração de sua própria pasta. Esqueceram de avisar pra ele que era um ministério completamente decorativo e na prática rendido ao sistema financeiro. Sabe, parece aquele meme do menino jogando videogame com o cabo do controle desligado. O primeiro logo que assumiu a pasta, o Lupe falou em rever a reforma da Previdência e imediatamente ele foi desautorizado pelo ministro da Casa Civil, Rui Costa. Pro azar de qualquer trabalhador que queira se aposentar aqui no Brasil, ele falou que a reforma da Previdência não tá no radar do governo. E agora, o Lupe atacou novamente. Resolveu baixar os juros do empréstimo dos aposentados pro terror do mercado. O Lupe veio com mais uma, o Carlos Lupe, ministro, e resolveu bater a marretada do Tarcísio nos juros do empréstimo consignado pra aposentados. E aí o que eu ouvi hoje, aí a notícia é um factual bem importante, é que o governo vai dar um jeito dessa medida não valer. Aí um integrante do governo disse assim, mas vocês vão recuar quando? Ele falou, não, a gente só não anunciou esse recuo antes, porque hoje é aniversário do Lupe e a gente não queria estragar a festa dele, mas a gente vai chamar ele aqui no governo, na sede do governo, pra discutir essa genialidade. Pra discutir, pra rever essa genialidade. Ele já havia comunicado ao presidente na reunião ministerial que iria deliberar sobre a medida que foi submetida ao Conselho Nacional da Previdência e aprovada por 12 votos a pavor e 3 contra, a fim de que o teto do empréstimo consignado pro aposentado fosse equiparado ao do servidor público, colocando numa margem que inclusive vários bancos já praticavam. Sem contar que essa operação é praticamente isenta de risco, já que o valor do empréstimo consignado é descontado automaticamente na conta do beneficiário. E aí, na sua inocência, o Lupe pensou que o governo ia ficar ao lado do aposentado e contra os bancos. Ledo engano. A FEBRABAN, Federação Brasileira dos Bancos, se pronunciou dizendo que essa margem de 1,7 de juros ao mês tornava inviável a linha de crédito, e assim os bancos privados suspenderam o empréstimo consignado. Sorte que a gente tem o Banco do Brasil e a Caixa, não é não, Haddad? Não, não é? Suspenderam. Suspenderam. Já falaram, não operamos mais o consignado por enquanto. Banco do Brasil e a Caixa. Banco do Brasil e a Caixa, a gente acabou de dar agora à noite, e os privados... Você trouxe informação, né? Eu e a Ana Flor trouxamos hoje à noite. Banco do Brasil e Caixa, na esteira dos privados, anunciaram que estão suspensos. Foi justamente nessa hora que a gente descobriu a diferença entre Fernando Haddad e o Henrique Meirelles. O Henrique Meirelles, no caso, é careca, e o Haddad não. Porque o Banco do Brasil e a Caixa resolveram se juntar à Febraban e suspender também o empréstimo consignado aos aposentados. Ou seja, quando teve que escolher entre a banfeirada e os aposentados, o governo escolheu os bancos, é claro. Faltou a Febraban explicar por que a 1,7% este juro se torna inviável. Porque para os servidores públicos, essa margem já era praticada. E também para os aposentados, alguns bancos, tentando ganhar concorrência, já praticavam essa margem de maneira rentável. Ou por acaso o banco agora está fazendo caridade e ninguém está sabendo. Afinal, 1,7% ao mês representa 22% de lucro anual, cara. Muito, muito acima da taxa Selic, por exemplo. Já 2,2% ao mês representa 30% anual, que é o que eles querem. E se houvesse alto risco de inadimplência, isso até se justificaria. Mas o consignado, como o nome diz, já é consignado. A pessoa nem ver a corda de dinheiro já é automaticamente descontado. A gente não está falando do financiamento de um carro, que a pessoa escolhe se vai pagar ou não. A gente está falando do consignado. Que até se a pessoa morre, os herdeiros do spoiler continuam obrigados a que tal financiamento se quiserem fazer qualquer inventário. E continua correndo juros. No fim das contas, todo esse embate serviu para mostrar que quando se trata do sistema bancário, o rei está nu. Que entre os bancos e os aposentados, o governo tem lado. Sorte que a gente tem o campo progressista em peso para reclamar do... Ah não? Não tem não? Como assim? Mas pelo menos a galera do PSOL está se manifestando, falando sobre BBB no caso. Para a vergonha geral da nação, vários deputados que se dizem do campo progressista, vários influencers que ajudaram fazendo L durante a campanha, estão num silêncio sepulcral em relação a todo esse conflito e toda essa medida. E outros, inclusive, ainda saíram em defesa dos bancos e contra os aposentados nessa briga. Repetindo o discurso da alta cúpula do liberalismo nacional, que não se pode resolver as coisas na canetada, que o mercado, mercado, mercado... E para surpresa de zero pessoas, a única galera que está reclamando disso é justamente aquela que passou a eleição toda sendo chamada de linha auxiliar do bolsonarismo, de fascista, de facilista e tudo isso mais. A turma do PDT, que denuncia desde sempre o cartel bancário. O que é competição bancária? É juros mais baixos na ponta e serviços, tarifas mais baixos. No Brasil você tem o efeito de cartel? Claramente. Por quê? Porque o Banco do Brasil e a Caixa Econômica, de forma promíscua, tem os seus dirigentes vindo do mercado financeiro para fazer o serviço do cartel e dali vão voltar para o setor financeiro. Como o Banco Central, a mesma coisa. Só a gente... Não tenho nada contra ninguém. Nada contra ninguém. Eu sou a favor do Brasil. Do brasileiro. E estou escorado nas melhores práticas internacionais e na literatura. No primeiro dia do meu governo, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica saem do cartel. E vão competir, vão ganhar mais dinheiro, competir pelo freguês. Baixando o juro no mercado e baixando tarifa. E garanto que vão ganhar em escala mais do que estão ganhando hoje. Vão ganhar em escala mais do que estão ganhando hoje porque é uma brutal ineficiência no Brasil. Se continuar nesse caminho, o Brasil está ferrado com essa esquerda estética. Que no palanque parece o Che Guevara, mas que na política real age igualzinho ao Paulo Guedes. O loop está sendo fritado e está sendo fritado pelos motivos certos, tentando puxar para a esquerda esse governo capacho de banco. O certo é o loop continuar esticando essa corda. E se ele cair, que ele caia atirando. Sempre tentando fazer o melhor para o povo brasileiro. Não porque é fácil, mas porque é necessário.